É muita picanha. Só pode ser mais um picanha nas glóxias do Mac. Picanha Bacon Crispy, prestes a se chocar com a terra. Segundo as autoridades, são duas carnes de picanha. Picanha! Picanha Bacon Crispy, picanha Bacon Crispy. Picanha Bacon Crispy, picanha Bacon Crispy, picanha Bacon Crispy e maionese artesanal. É mais um Picanha das Galáxias.